Oi pessoal, hoje eu vim trazendo mais um vídeo, hoje eu vou jogar a GDFD Hoje eu vou pegar algumas caixas misteriosas, primeiro eu vou comprar o PetCast que eu vou abrir um outro 7 pessoas aqui, eu vou pegar só mais essas coisas aí, eu vou conseguir pegar uma outra caixa misteriosa E pronto Deixa eu ver o negócio, não é? Vamos pegar aqui para ver o que acontece Depois, vamos agora Isso, aumenta mais 20 reais Parece que eu já completei todas que tinham para pegar, né? Então eu ganho mais 20 reais, isso é muito bom Então, né? Vamos pegar aqui, vamos abrir ele Que bonito, gato! Lindo É, agora vamos pegar as caixas misteriosas, né? E vem aqui A bruxa robô é meio difícil de fazer, mas tá Vamos abrir ele assim Não sei o que é isso, não Acho que é tipo uma casa Agora é isso Muito estranho Agora eu vou ir lá que vou decorar minha casa Cadê? Aí Uh! Aí, que essa também é tipo uma parte 9 do vídeo Cadê? No outro vídeo que ele só já foi despeçando para você mesmo Então, vamos ver Vem Tá pitando Com essa coisa O que é? Entendi Ah tá, isso aí está pitando Tá Agora Tem uma coisa que eu vou fazer aqui Ó Que brisinha Claro, agora Tem uma coisa que eu vou fazer aqui Primeiramente Tá Cadê? Eu só acho que era light patch Ai, eu vou deixar aqui Um light patch Caiu Ok Só de uma forma A alça Aqui Tá 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 E aí Gente eu tô fazendo o que ele tá aqui Melhor É André Que bom Agora ele tem que colocar aqui Esse daqui eu acho melhor Pronto Isso Agora eu acho que tinha outra coisa Deixa eu ver, acho que deve ser em sala Tratinha Acho que não Sem quarto Então, eu vou colocar meu quarto Aqui Meu Deus Aqui, isso E eu não estou conseguindo controlar Já aqui, pronto Deixa eu ver Pronto Legal, né? Então... Tá R$2500 logo Pra eu conseguir comprar um negócio que eu quero Tá, agora vamos Vou colocar aqui Primeiramente E é aqui Aqui, gente Vou fazer tipo um lugar onde vai ter Mesa pra Pra colocar a sua comida Aí, deixa eu ver Quanto custa a mesa Aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tá Agora aqui atrás Vou colocar isso daqui, olha O banquinho É bom que esse coisa dá pra um monte de pessoa É grande É grande É muito difícil Vamos explicar Isso é difícil Pronto Isso Pronto 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 Aqui Pronto 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 Ele tá faltando um monte de coisa Pensa que foi muito assustador Mas tá, né De tapete Pronto Eu tenho que decorar um pouco mais Então Aqui Pronto 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 Aqui Ok Quanto é isso? Não sei se eu não 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 Deixa eu ver Você vai ter tanto Saber onde deixar Gente Tá Agora Tá Pronto Ah tá O gato tá aqui Pronto Agora vamos Bem Ok Aqui Letra Eu acho Que Tem 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 Deixa eu me botar aqui na sala de péssica. Tá bom, vou ter que juntar. Deixa eu ver. Tá, vamos lá. Ah, gente, vou aproveitar que a minha... Primeiro, aquele banho que saiu que você conseguiu entrar na torre. Deixa eu ver se por aqui dá. Não. Agora vou indo de novo aqui. E tá bom. Ali. Eu vou jogar só um pouquinho aqui com vocês. Aumentação. Vamos pra lá. Tá bom. Tá bom. Não, não. Parece que eu sou uma bruxinha rebelde. Agora... Fudei. Ali. Eu acho que não é esse negócio que fica parecendo quando eles nascem. Não. 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 Não é o nosso caso. Ali. Tô. Tô com atenção que ele vai desaparecer e não consegui pegar. Tô boa. Tô boa. Tô boa. Parece um lance mais legal, né? Tô boa. Tô boa, tchau, é? Tô boa, tchau. Tô boa. Tô boa. Tô boa. Tô boa. Tô boa. E aí, o que é melhor que é uma bóboras que a gente ir lá? Nossa, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Nossa bóboras que nada... Tá legal, você vai fazer uma foto aí... Pra não pegar pra ver a dorada já Vamos赔ar E agora eu vou arrumar o que eu vou passar aqui Eu vou tentar isso em vidas E agora eu vou passar aqui A lada de trancinha para a frente de trancinha E agora eu vou passar aqui pra cima subi Tem que ter o que eu vou passar tá, você tá aqui no ender e aqui, ele é esse aqui ó ó esse aqui, ele é esse aqui tá, tá, tá ele é esse aqui ele é esse aqui ai, ele já tá aqui uou, opa Eu vou dar pra lá. Ai. Achei que eu ia bater. Olha aí. Agora, por isso, a gente vai entrar. Que é muito fácil vocês verem por aqui. Por aqui. E... Eu não tenho mais três, eu estou lá. Eu acho que eu não vou dar. Não, não, não. Eu vou dar. Eu não tenho mais. Eu estou aqui. Ah, oi! O que vai aqui? Ah, oi! Ah, oi! Eu falei pra ficar perto e eu já vi que vem sendo robôs dela Não deu nem Ah, oi! Ah, oi! Ah, oi! Ah, oi! Não! Ah, oi! No, no! Não! Ah, oi! Ah, püre! Ah! Ah! Ih! Ah! Ah! O que é que eu acho que é o meu cara? O que é que eu estou falando? Eu não esqueci de deixar o que eu gostaria Se inscreva no canal e aí 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 Eu sei que eu não sei Eu sei que eu tenho que estar aqui é não é gente esperamos Aqui, é esse daqui, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Que legal aqui. Deixa eu ver o que eu vou começar. Eu vou desviar quando eu vou sair de novo, né? Tá lindo. Eu vou comprar essa. Acho que é um pregantinho. Eu vou comprar mais mil pra comprar outra. Então, deixa eu passar esse pro vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Tudo bem?